Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica para quem quer fazer importação. Então vamos lá, muitas pessoas ficam com a seguinte dúvida. Quando eu for fazer um processo de importação com finalidade comercial, através de pessoa jurídica, o fornecedor lá fora vai emitir para mim uma nota fiscal? Então vamos lá, a resposta é não. O fornecedor lá fora não vai emitir para você nota fiscal. Ele vai emitir um outro documento que substitui a nota fiscal na importação, que chama fatura comercial. Então essa fatura comercial, ela substitui a nota fiscal e ela é um dos documentos necessários para fazer o despacho vaneiro das mercadorias aqui no Brasil. Então o que vai acontecer depois que você concluir o processo de importação aqui, é você emitir uma nota fiscal de entrada, então você que emite a nota fiscal de entrada para justificar, para cobertar a entrada daquela mercadoria no seu estoque. Mas o fornecedor lá fora, então, não vai emitir para você nota fiscal de venda, tá ok? Isso aí não acontece no processo de importação com pessoa jurídica, com finalidade comercial, tá ok? Então fica a dica aí. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.